olá galerinha galerinha tá aqui o rodrigo abreu pessoal ó como é que eu tô suado pessoal acabei de vir aqui no meu apiado das pedras é bater o hand up né é um hand up gente eu ponho ele bem fraquinho para poder facilitar né é antes eu capinava roçava com roçadeira com máquina né tem vídeo no canal né eu fazendo todo esse processo e aí eu judiava muito com as abelhas pessoal casueira da máquina né e também capinando né é muito sofrido mas aí a gente a tecnologia né a gente vai aprendendo vai com as experiências da vida eu descobri isso aí com um grande amigo meu aqui de minas gerais na minha região é grande apicultor que eu chegava no zapiaro com ele lá para dar uma força ele via limpo mais limpo mesmo igual vocês vê essa parte aqui na terra eu falei sim eu nunca tive a curiosidade de perguntar a ele e aí um dia eu resolvi perguntar que ele arrumava com mata do zapiaro que toda a vida da época de chuva tudo mais os apiaro dele era sempre limpinho aí pessoal ele me deu as dicas e eu tô ensinando aí para vocês aí no canal a respeito disso é o hand up que eu uso aí para combater a o mato aí do apiaro e o vídeo de hoje pessoal só esse videozinho aqui que eu quero mostrar para você uma grande surpresa eu acabei de tirar o epi né fiz o trabalho aqui já lá ia embora pessoal eu vi uma uma mancha preta lá naquela arvinha lá uma bola preta lá ó você acredita pessoal que é abelha é um enxame nem eu fornecer a alimentação aí do mel com a vitamina aí os enxames explodiu e as floradas ainda tá prestes para abrir e aí rapaz as abelhas começa a querer ensamear aonde você tem que pôr três quatro melgueiras sobre mim é uma loucura e é uma doideira só que meus cavaletes aqui não aguenta tanto peso como deveria e aqui tem muita formiga ataca minhas abelhas eu tenho combatido bem aí as formigas com remédio né e então chama eu tenho que tolerar eles aí com o ninho e duas melgueiras igual o tiago nuni faz aí no zapiário dele né muitos zapiário eu tirei essa esses cavaletes eu fiz acompanhando ele né então eu já pus é caixa grande e eu acabei perdendo caixa envergando e os cavaletes não aguentando o peso então com duas melgueiras sobre nem duas melgueiras eu tô conseguindo é estabilizar esse apiário já tá montado os próximos que eu vou montar eu quero foi ele reforçado mesmo porque cada dia que a gente passa a gente vendo vendo aí vídeos né igual vocês estão assistindo aí no canal você já vai fazer uma coisa boa aí né pessoal vou lá mostrar para vocês essa surpresa aí maravilhosa que eu encontrei a importância pessoal do hand up é esse aí ó se eu tivesse campinado roçado tinha um milhão de abelha me atacando acabei de guardar aqui o ipi você pode ver minha roupa todo suado molhado e aqui pessoal eu é grião de galo da outra vez que eu bati ó mata até grião de galo põe uma dozinha fraca pessoal invita bater no alvaro da caixa quando vocês for fazer aí bate só no mato fica de costa no alvaro da caixa para você bater que funciona vou mostrar aqui para vocês o tanto que esse apiário tá sujo ali tá as caixas e a arvinha que eu te falei essa aqui pessoal olha que que coisa linda ó um enxame de abelha esse enxame é que saiu da minha coméia ali aqui pessoal essas abelhinhas aqui é tudo campeiras abelhinhas nova e nesse bolinho aqui tem uma rainha aqui dentro tem uma rainha que linda perfeita aí para formar uma coméia esse enxamezinho eu vou voltar indo para casa agora e vou fazer a captura deles aí vou estar pegando esse enxame aí se deus quiser se eles não for embora até eu ir em casa e voltar olha que enxamezinho topzinho tá vendo enxamezinho bem topzinho pessoal olha aí o mato grande e aí como é que as minhas caixas tá super forte em enxamezinho ó olha aí quando tá assim pessoal é porque tá ensemeando e olha como é que tá sujo bateu o rambap nisso aqui tudo ó ó e vai morrer tudo pessoal tô sem epi a marca saber na minha taca essa caixa aqui já tá preparando para ensemear olha outro bolinho de abelha e aí e aí e aí e aí e aí mas aí tô ali ó falar ó melhor correr tô sem o equipamento e olha que eu passei batendo o hand up e aí pessoal igual ali ó é uma mesinha o tamanho daquela caixa e os enxame tá tudo forte e vou arredar pessoal que o enxame ali churaçou e e se eu me atacar aqui tô lascado de a volta cheguei aqui de novo ó e aqui tá o bolinho ó e aí pessoal vou redar aqui aquela caixa tá me procurando para me atacar pessoal agora eu vou embora buscar lá o equipamento uma caixinha para mim capturar aquele enxamezinho voador ali ó já tá quase anoitecendo provavelmente nem vou gravar fazendo isso aí não aí pessoal ó como que eu tô suado ó a água só saindo ó pessoal as abelha irritou aí eu vazei fora mas vocês viram aí pessoal que chique e é uma alimentação só que eu fiz pessoal tem um vídeo aí no canal é não sei se esse vídeo vai ser lançado antes ou depois do vídeo da da alimentação que eu preparo os enxame para esentar na florada que tá prestes a vim aí da eva canudo aqui tá muito sujo se não eu ia mostrar para vocês sempre tem umas eva canudo aqui que dá muito mel aqui eu não tô achando é o tanto de mosquitinho montado nas minhas orelhas você tá doido aí eu preparo os enxame para entrar os enxame bem forte aí na eva canudo aí para poder tá tendo uma boa produção de mel pessoal é só esse vídeozinho mostrando para vocês né novidade surpresa que eu encontrei aqui eu já lá ia embora quando estava tirando o epi que eu vistei lá o bolinho de abelha aí fiz esse vídeozinho aí para vocês se gostou deixa aquele joinha aí se inscreve no canal do rodrigo abreu e até o próximo vídeo para vocês valeu tchau tchau obrigado gente valeu